Mas você, da última vez que veio, você não era, não tinha, não era piloto ainda, né? Não. Qual que é essa história? Aliás, da última vez que eu vim, deu aquele... Cortaram um trecho aí. Deu um rolo, cortaram um trecho muito pequenininho, que é o que faz pra tirar de contexto, né? É. E aí espalharam. É, que você fazia a diferença entre a aviação comercial e a privada, né? É, a aviação particular. Particular. E, pô, era um exemplo até legal, né? É, eu gostei pra caramba. Tanto é que, normalmente, então, até você entendeu, né? Tá vendo? Até eu entendi. Eu não sei se você pode dar o exemplo de novo, vai dar rolo de novo. Pode ou não, né? Não, não vou nem nós, senão vamos cortar de novo. Mas, basicamente, ele explicava os dois, dando exemplo com restaurantes, né? Algumas coisas assim. E, nessa época, você não era piloto ainda. Não era piloto. E aí, cortaram esse negócio. E aconteceu uma outra coisa também. Eu tava fazendo uma live de Flight Simulator. E, pô, não sei. Aqui, a live é tranquila. Que o Lenny, ali, tá cuidando da mesa. Aí, você só se preocupa em falar. Isso. Quando você tá fazendo uma live que você tá controlando tudo. E mais um aviãozinho ali, um simulador de voo e tudo. Pô, e o chat conversando com você. A chance de dar merda é muito grande. É mesmo. E aí, você acaba falando as merdas. E aí, pô, pelo fato de eu ter essa credibilidade aí gigante da aviação. É como se eu não pudesse falar merda ou errar. É. E sendo que errar é humano, né? Tanto é que acontecem ainda acidentes, a grande maioria, por fatores humanos. E aí, pegaram esse erro e começaram a fazer muita farra em cima, né? E aí, eu sempre... Um erro de termos, alguma coisa assim. É, eu falei... É besteira. Tipo, eu tava indo pra uma tempestade e aí eu falo assim. Pô, o piloto, quando vê um negócio desse, ele não vai pra lá. Ele faz a volta e afasta daquele negócio. Só que esse volta, eu falei 360, faz um 360. Pô, 360, você volta pro meu lugar. Aí, ao invés de falar 180, eu falei 360. Aí, pegaram nisso, sabe? Ficaram martelando. Martelando, aí faz meme, faz não sei o quê. Porque tem gente que tá com tempo sobrando pra fazer. Exato, é o que mais tem, né? É o que mais tem. Aí, tem um negócio que eu sempre falo pra minha esposa, assim, que... Existem dois tipos de crítica. E não é a construtiva e a destrutiva. Pra mim, não é isso. É a verdadeira e a falsa. Se a crítica é falsa, tipo, esse cara só fala merda. Isso é uma crítica falsa. Porque eu não só falo merda, eu falo coisa boa também. Claro. Então, a crítica é falsa, eu caguei. Não ligo pra ela. Você não liga. E a crítica verdadeira é aquela que eu posso fazer alguma coisa. Olha. Chegou o serviço de bordo. Nosso aeromoço, né? Nosso comissário de bordo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado de looping. E essa tá tostadinha aqui em cima. Mandou bem aí, viu? Tá me tratando melhor do que da última vez. É que quando você veio, você é um cara que acreditou no podcast quando ele tava no começo. É, bem no começo. Acho que você tinha 8 mil seguidores, né? É, pouquíssimo, né? É. Pouquíssimo. E agora tá com 1 milhão e 300 e tantos, né? Olha só. Voando alto. 1 milhão e 400. É. Vou jogar com 400. É... E existe a crítica verdadeira. E... O que... Crítica verdadeira é o cara falar alguma coisa que faz sentido? Naquele monte de merda que estavam falando lá, tinha alguns falavam. Esse cara é só um mecânico. Ele não é piloto. Esse... Ah, esse... Ele não pode falar nada de pilotagem porque ele não é piloto. Ele não é piloto. Essa é a única crítica que era verdadeira. Você não era piloto. Eu não era piloto. Aí eu, né? Naquele clima todo lá, eu sentei com a minha esposa e a gente falou, pô... Acho que chegou a hora então de eu tirar meu brevê. Eu vou virar piloto. Vai modificar alguma coisa na minha vida ser piloto ou não? Assim, do ponto de vista do que eu falo pra aviação? Provavelmente não. Mas isso vai me dar uma área de conhecimento que eu não tenho hoje. E ao invés de só ser uma resposta pros críticos, vamos fazer uma coisa mais legal ainda. Vamos gravar todo o processo de como qualquer pessoa pode ser um piloto de avião? Porque se eu véio, do jeito que eu sou... Véio? Cara, você tá bem, hein? Tá bem, né? A Mila, minha esposa, ela cuida bem de mim. Pô, cuida mesmo, hein? Aí, a gente falou, vamos fazer uma série então, documental, assim. Pô, o que precisa pra ser piloto? Quais são os passos? Primeiro, não tem limitividade pra começar. Não tem limitidade. Não? Não. Se você passar no exame médico... Pô! Você pode ser piloto, não interessa. Tá com 80 anos, quero ser piloto. Tá bem, saúde e tal. Foi na esteira, fez a ergométrica lá, tá sangue legal, diabetes, essas coisas todas. Pode ser piloto. Aí, documentamos tudo isso. Foram sete meses de gravação e a gente lançou a série Decola Lito. São seis episódios em padrão Netflix. É mesmo? De áudio, de qualidade de imagem. A gente contratou uma produtora pra acompanhar a gente. Ficou muito legal. Assiste lá, Decola Lito. E o episódio quatro é o que todo mundo chora, assim. É bem emocionante porque é o episódio em que eu vou sozinho. Eu vou solo. Porque você vai lá, tem um instrutor. Qual que são as etapas? Então, você vai, exame médico. Aí, você tem que fazer uma prova teórica na ANAC. E aí, já vou dar uns spoilers da série aqui. Eu reprovei numa matéria, que é meteorologia. Não faz parte do mecânico, nessa parte de meteorologia. E aí, eu não estudei direito, reprovei meteorologia. Aí, estudei mais, gabaritei na segunda época, né? Que você tem direito de fazer de novo. Aí, você tira essa... Faz essa banca da ANAC. Te autoriza já a prosseguir nos voos práticos. Que você já pode começar sem ter a parte teórica. Mas tem simulador também? Não, não tem simulador. Não, você vai no avião e você vai com o instrutor do lado. Você senta na esquerda, já na posição de piloto, e o instrutor vai do lado. Então, a primeira missão é ele que decola. Normalmente, você vai aprender... Você tá aqui, na posição de piloto, o cara tá aqui. Tá aqui do seu lado. Mas o cara que tá comandando tudo, e você só tá como observador? É comando duplo. Ah, tá. Você tem os comandos e ele também tem. Você sente? Sente, sente. E aí, ele decola e depois tá lá em cima e você começa a sentir o avião. Ele dá na sua mão e fala, vamos fazer a curva pra cá, curva pra lá, mexer pedal. Que avião é esse aqui? É um Cessna 150 que eu fiz. É um motor bem fraquinho assim, mas é um avião delicioso pra voar. Toma pancada pra caramba a turbulência, né? E aí, feito isso, são várias missões que você tem que fazer. Tem um número mínimo de missões que você tem que cumprir pra poder o cara te liberar pra um voo solo. Então, você vai fazendo isso e ele vai, manobra isso, manobra aquilo. Isso quanto tempo a gente tá falando? Passa quanto tempo isso? Você tem que fazer, no mínimo, 35 horas, se eu não me engano, pela ANAC. É o mínimo pra você checar. Só que várias coisas entram no caminho. Pra te dizer uma duração de tempo. Porque meteorologia influencia. Se o tempo tá ruim, você não vai voar. Pandemia influenciou. A gente tava no meio da pandemia. Então, isso tudo foi complicando. E deixando a série mais cara. Porque quando mais tempo você paga uma produtora, mais... E aí, quando... E você vai praticando que os caras vão te ensinar. Então, tem várias manobras que você tem que fazer. Aí, tem a parte da navegação também, que é interessante. Você tem que navegar de uma cidade pra outra, só por meios visuais. É usando uma carta, que tem alguns pontos. Você vai marcando. É um mapa mesmo. É um mapa. Mapa de papel. É, um mapa de papel. Você abre aquilo ali. E aí, tipo, uma navegação era de São José dos Campos até Resende, no Rio de Janeiro. Um Waze do Aras. É proibido. Nessa escola que eu fiz, é proibido usar GPS. E aí, você vai com um cronômetro... Não, um relógio, né? Um relógio, essa carta e o teu plano de voo. É muito difícil com a carta só voar ou...? Cara, é. No início, é. Porque uma das coisas que eu achei dificuldade, e eu falo isso, acho que na série, é... É a... A escala do mapa. Eu olhava aquele mapa e falava... Pô, mas eu tô aqui em cima. Como é que eu sei de uma cidade pra outra aqui quanto tempo vai demorar? Porque eu fazia o plano de voo, aí você tem assim, ó. Vou passar em cima do pedágio X, tal hora. Então, na... Na catedral lá do... Da Aparecida... Sim. Tem que passar tal hora. É. De um ponto a outro. Se eu demorar mais pra chegar, é porque eu tô com o vento soprando no meu nariz. Se eu chegar mais rápido do que eu calculei, em relação à velocidade do avião, é porque o vento tá de cauda. Então, você vai levando essas variáveis, e quando você passa no ponto, aí você já marca o relógio pro próximo ponto. E você vai seguindo assim. E é visual mesmo, né? É basílica. Caramba. Cachoeira. É... Um rio, uma ponta do rio. Quando o rio faz a curva, eu tenho que chegar ali tal hora. É... É assim. Caramba, cara. E aí, de repente, você tá chegando lá em Resende. Basicamente, você é de cavalinho aqui, né? É. Esse é o modo raiz mesmo de... Modo raiz de navegação, que é o visual. Aí, né? Você passa por esse... Primeiro, você faz isso com o instrutor. Aí, depois, chega o dia que você vai fazer isso sozinho. Só que pra fazer sozinho, você já tem que solar. Não, mas sozinho, tem mais gente no avião. Não, sozinho. O quê? Você sozinho no avião. É. Aí, nesse ponto, eles deixam você não usar o GPS. Mas você coloca... Essa escola fazia isso. Você compartilha o seu local pelo WhatsApp, só pra eles saberem que você tá indo no lugar certo. Se não tem ninguém lá, como ele sabe que você não roubou no jogo? Ah, é filmado. Tem a camerinha, tem a GoPro aqui. É só mapa mesmo e relógio. Nossa. Tudo filmado. Aí, bom, você fez aquele monte de manobra, o instrutor vai chegar um dia e falar... Pô, acho que você tá pronto pra fazer o voo solo. Porque você já me mostrou eu voando do seu lado, que tá tudo beleza. E aí, chega o dia do voo solo, que é o dia mais emocionante. Claro. Ele sai do avião e fala... Tá contigo. Putz. Aí, você vai sozinho. É emocionante. Quem assiste esse capítulo, chora, porque é emocionante. Tá no seu canal. Tá no meu canal. Campeões e Músicas. É. Procura lá, Decolalito. Tá. Episódio 4. E o mais difícil de tudo que você achou que é decolar, pousar, o que é mais difícil? O mais difícil é você pegar o ponto de pouso. É assim. O que é pegar o ponto de pouso? Você vem... Você tá vendo... Você tá vendo a pista lá. Aí, você vai se aproximando da pista e aí chega uma altitude X em que você começa a tirar o motor e você começa a puxar o nariz pra cima pra ir diminuindo a velocidade do avião e vai chegar uma hora que ele perde a sustentação e encosta no chão. Sim. Você conseguir medir essa distância corretamente demora um tempo. Aliás, essa é engraçada, eu vou falar. É sujo e engraçado ao mesmo tempo. Que eu falava pro cara, pô, eu não consigo ainda imaginar assim a minha visão periférica. Eu não sei o que tá acontecendo. Demora pra eu sentir que aquele é o ponto. Não é porque visão periférica você fala. É porque, tipo, você tá olhando pra frente. Certo. Você não olha o altímetro. É voo visual. Você tá olhando pra pista. Então, eu cheguei aqui no ponto certo que eu tiro e puxo e espero o avião dar uma afundada assim. É tipo o look de usar força lá no... É. É. Tem que saber a hora. Tem que saber a hora. Cara. E aí ele falou assim pra mim. Ele falou o seguinte. Você vem. Aí quando você sentir que vai dar merda, aí você segura mais um pouquinho. Aí quando vem aquele gosto de merda mesmo na boca, aí você põe... Mas é isso mesmo? É depois do que você acha que vai dar merda? É. É. Porque às vezes você acha que vai dar merda, mas você tá alto ainda. Ah. E aí você acaba dando uma pancada muito forte no chão. Entendi. Então, isso foi o que mais demorou pra eu pegar. Sacar essa... Na verdade, eu tinha um vício também de simulador de voo. Por ter brincado tanto de simulador de voo. Que era de querer corrigir ali. Eu tenho o centro da pista. A gente sempre tem que mirar pra acertar o avião no centro da pista. No meio dela. No tracejado. No tracejado. No meio da pista. E eu corrigia isso muito mexendo o aileron, assim. Pra trazer pra lá e pra cá. Não é o certo? Cara, esquece o aileron. Você vai no leme. Você aponta o avião e traz ele pro centro da pista com o leme de direção. Aquele pelo pedal. Qual a diferença do leme pro aileron? Porque a asa, quando você mexe na asa, você tá alterando. A força de sustentação em determinados pontos da asa. Quando você inclina a asa. Então, se você mexe no leme. E você aponta o nariz pra onde você quiser ir. E mantém as asas travadas. Você tá garantindo que a tua sustentação tá igual nas duas asas. Entendeu? E aí, isso também é. Demorou do vício. Aí, depois que eu peguei isso também, acabou. Aí, tanto é que no meu voo solo. E dá pra ver isso na série. O meu pouso é no centro da pista. Assim, no... É. E um pouzinho. Mas o simulador é outra coisa, né? Porque você sabe que se errar, errou, né? Por mais que você... Não, eu quero fazer perfeito. Pô, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Sua vida tá lá. Você tá ouvindo os barulhos, né? O negócio tremendo. É. Treme muito esses atos? Treme. Mas, por exemplo, no simulador de voo, a aceleração do motor, ela tem a forcinha daquele controle que você usa. Quando você vai pro avião, ela é extremamente sensível ao acelerador. Então, as primeiras aceleradoras... Tipo, taxi ao avião. É só um pouquinho ali. Né? 1.250 RPM. É assim, um pouquinho mais. Aí, bom, o motorista. Sabe o que? Quando você tá aprendendo a dirigir, bom, dá aquela... Na subida que você... É. Fica aqueles caras tentando... A gente é tranquilaço, né? Mas no começo você ficava... O carro tá descendo, sabe? É. Então, esse tipo de detalhezinhos, assim. Mas depois que você veste o avião ali, você aprende ele, aí fica tudo muito confortável, cara. Os instrutores vão ensinando, assim, né? Porque no início, eu não sei RPM. E aí, pô, eu preciso manter o voo de cruzeiro, 2.200 RPM. E aí, tá ali mexendo e olhando ali, né? No indicador de RPM. E aí, o cara chega um dia que ele fala, ó. Esquece que existe esse indicador. Escuta o que o avião tá falando pra você. Quer ver, ó? Vem trazendo o motor, ó. Aí, tem uma hora que a hélice faz... Aí, você escuta aquele barulho. Ele fala, ó. É isso. Vê agora que RPM que tá. Ele falou, se você perder os instrumentos, você vai conseguir voar. Então, acostuma a ser ouvido. E aí, isso é... Toda essa evolução, você vai aprendendo. É sensacional. Eu indico pra todo mundo, assim, você quer ser piloto, mas não quer trabalhar na empresa aérea. Não quer ser piloto profissional, mas quer ter isso como hobby, ou quer aprender a pilotar um avião, entra numa escola e faz um... Mas hoje você pode, por exemplo, pegar um avião e ir daqui até o Campinas, por exemplo? Você pode? Eu posso. Desde que ele seja monomotor, né? Eu tenho a licença de piloto monomotor. Não vou fazer multimotor. Eu vou fazer só o voo IFR, que é voo por instrumentos. Esse eu vou fazer ainda. Eu vou tirar a licença IFR. Só pra ter uma segurança. Mas eu nunca vou voar IFR. Eu só vou voar visual. Mas se um dia eu entrar numa condição IFR, eu sei como me portar, né? Digamos. Mudar o plano de voo. Então, eu vou fazer isso. Mas avião monomotor, eu posso pegar e ir pra Angra dos Reis? O avião do Whindersson, esses aviões que os caras têm em particular, normalmente é monomotor, não? Não, esses são bimotores. Já são bimotores. Já são bimotores, já tinha, né? E aí já são dois pilotos. Esse eu não posso pilotar. Não. Aí teria que prosseguir com o curso. Porque é mais complicado? Não, é porque... Só porque é diferente. É outro aprendizado. É porque eu não quero. Não, 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 mas... Mas se eu quisesse... Não, mas eu tô falando em relação ao conhecimento. É outro aprendizado. É outro aprendizado. Quando você sai do piloto privado, que é a minha licença, e você vai partir pra um piloto comercial, por exemplo, aí tem muito mais horas de voo pra fazer, tem um outro aprendizado, tem um outro treinamento, e aí entra avião multimotor. Então, você vai aprender a pilotar um avião multimotor. O que que acontece se você perder um motor? O que que acontece isso? As provas são diferentes também. Então, é um conhecimento. Assim, ser piloto, cara, não é uma coisa fácil. É. Assim, piloto comercial. Quando o cara chega lá no comando de uma aeronave, o cara passou por muita coisa nessa vida. Quando você vai viajar daqui pra Curitiba, o cara que tá lá passou por muito... Passou por muita coisa. É um conhecimento e estão sempre estudando, né? E no começo ele é copiloto. Mesmo que ele seja... Já tenha passado em todos os testes, ele começa como copiloto. Começa como copiloto. O que que é o copiloto? Ele pilota o avião da mesma maneira que o comandante. Se o cara apagar, ele sabe fazer tudo. Sabe. Vai trazer o avião pro solo da mesma maneira. Vai pousar do mesmo jeito. É... O pessoal na aviação costuma falar, pô, eu não sou copiloto. Eu estou copiloto. Então, porque leva um tempo, um nível de horas, que ele vai progredir na empresa até chegar ao ponto em que ele, putz, agora eu tô preparado. E ele passa por um cheque pra ser comandante. E aí, geralmente, nas empresas acontece assim. Você começa com um avião menor e vai subindo de tamanho de avião. Aí, quando você chegou lá no último avião grandão, como copila e tá pronto pra ser um comandante, aí você vai pro treinamento, tudo vira comandante, aí você desce lá pro pequenininho. Agora você é comandante de pequenininho e vai crescendo. Ah, que doideira. Você chegou lá em cima como copiloto, você tem que voltar pra piloto aqui e subindo de novo. É. Por que você acha isso? Não, então, pro cara ganhar essa experiência. Pô, eu já sei tudo de um avião grande, eu já passei pelo pequeno. Agora eu vou comandar um pequeno. Porque o comandante, ele tem algumas prerrogativas de vários regulamentos que ele pode fazer e o copiloto não pode. Por exemplo, o pouso no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, é um pouso que só comandante pode fazer. Porque ele é mais complicado? Ele é uma qualificação, precisa ser o comandante. Então, por regulamento é isso. Então, se um dia o avião decola de São Paulo, tá indo pro Santos Dumont e o comandante morre a bordo, o copiloto vai ter que voltar pra São Paulo, porque ele não pode pousar o avião no Santos Dumont. Olha só, o cara não sabia disso. Ou pousar no outro aeroporto. Ou pousar em outro aeroporto qualquer. Pô, no Galeão ele pode pousar. Tem essas coisinhas na aviação aí. Vamos pegar umas perguntas aí depois. Ei, rapaz. Não, não. Relaxa. Mas, Paquete, você tem alguma dúvida aí sobre o que a gente falou? Cara, eu sou muito... Você tá filmando ele comendo, é isso mesmo, Leni? Oi, cara. Cadê, cadê, cadê? Olha a fita cassete aqui. Mostra aí. Olha só. E do outro, na outra? No outro, essa aqui eu não sei se vou... Vai ter que ser assim. Olha lá. Esse é um... É como se fosse um violão, né? Violão com as cordas são os caminhos dos aviões. E cada aviãozinho tem um tamanho diferente, tá vendo? É. Uma forma diferente. Eu que desenhei cada um deles. Tem dois Electras, que eu trabalhei no Electra no Brasil e na África. Tem o 737, que foi o primeiro jato que eu trabalhei, na Varig. Tem o 767. Olha, se você conseguir, se tem um braço longo, coloca aqui que aí dá para o pessoal ver. Tá de cima, né? É. Um pouquinho mais para cá, quer ver? Aí, vai falando aí. Então, vamos lá. Tem dois Electras aqui. Tem o 737, que eu trabalhei na Varig. Tem o 767, que foi o primeiro widebody que eu trabalhei. Tem o 777, que tá aqui na frente, que é o meu avião preferido. Ele é grandão e tem o 787. Foi o último avião que eu me qualifiquei. Aí, eu resolvi eternizá-los aqui. E agora não tem mais Antonov, né? Agora não tem. O 225, não. Porque tem vários Antonov? É, Antonov é o nome da fábrica. É aquele, o maior avião foi destruído na Ucrânia, não foi? Foi, que era o 225. Antonov 225. Só tinha um. Filho de mãe única. Tem um feto. É? Que tá lá pela metade, não foi terminado. Onde tá esse feto? Na Rússia? Tava lá onde também bombardearam. Ups! Na fábrica da Antonov. Então, ninguém sabe o estado do feto lá, como é que tá. Não sai notícia, não sai nada. Trancado lá, época de guerra. Ainda mais naquelas bandas lá. Mas o lance do Antonov é o quê? Ele era o maior avião? Por que ele era tão diferente? Ele era o maior avião do mundo, em tamanho. E ele era o avião que conseguia levar mais peso do que qualquer outro. Então, lembra que teve uma época que teve uma falha numa hidrelétrica, acho que no Chile? Sim. Os caras tinham que levar um transformador urgente lá pra alimentar a cidade. Não sei, era uma história mais ou menos assim. Sim. O transformador pesava 75 toneladas. Então, ou ele ia de navio, ia demorar um mês pra chegar lá. Ou os caras contratavam esse Antonov, que ele pousou aqui. Foi a última vez que ele veio. Ah, foi por causa disso que ele pousou aqui? Aqui no Brasil, é. E ele abriu o bocão. Você não chegou a ver, né? Vi, eu até entrei nele. Tava lá, eu até filmei no aeroporto. Nesse dia eu tava de folga e eu fui até o aeroporto só pra filmar ele chegando. Putz, que legal, cara. Tá no seu canal também? Tá. Eu fiz um timelapse dele carregando esse transformador. Porque eles fazem uma rampa gigantesca. Pô, 79 toneladas. Imagina. É um pesinho. Eles fazem uma rampa grande pra ir puxando essa carga. E ele era tão reforçado estruturalmente que essa carga podia ficar num ponto só sem furar o chão do avião. Nossa, cara. E ele tinha umas vigas gigantescas assim perto da asa. Ele foi feito pra isso mesmo? Pra carregar coisas muito pesadas? Não, ele foi feito pra transportar o ônibus espacial Buran. Buran, que na época da corrida espacial, os Estados Unidos fizeram o shuttle e aí os russos, como sempre, fizeram o igualzinho que era o Buran. E aí ele foi construído porque o Buran ficava numa região, pois, a União Soviética enorme, gigantesca. Então eles construíam numa cidade, mas pra levar a peça pra lá e tudo mais, tinha que ter um avião de carga que pudesse transportar essas coisas gigantes. E também pudesse levar o avião em cima. O ônibus espacial em cima. E aí fizeram o Miria, que era o nome desse avião aí. O Bria. E aí ele foi feito pra isso. E aí quando acabou, né, lá nos anos 90, a União Soviética capute. E aí os caras ficaram com aquele elefante branco lá, que não vai mais levar o avião espacial pra lugar nenhum. E Antonov, que é na Ucrânia, eles ficaram com o avião e falavam, vamos tentar vender isso aqui como cargueiro. E aí começaram a apresentar um monte de lugar e aí começou a surgir a demanda de levar cargas pesadas. Na época da pandemia, ele carregou, acho que, 100 milhões de vacinas dentro. Foi a maior carga em volume que qualquer avião já transportou. vacina de um lugar pra outro. Você entrou nele? Entrei nele. E aí, cara? Eu não consegui chegar no cockpit. Eu entrei só na parte, pela porta, pra ver a carga. Na verdade, eu queria só conversar com os caras se eu podia ver a viga de sustentação da asa. Porque, pô, a asa é quem suporta o avião. Aí tu tá suportando 79 toneladas. Que tipo de viga, de longarina que é essa? E eu quis ver isso de perto. O tamanho dos rebites, de parafuso que segurava. E aí eu matei minha curiosidade. Eles só não deixaram filmar, né? Putz. Mas é maravilhoso. Que doiteia. Engenharia de ponta.